E esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Asker é de não os imorrer Até o dia que seu sangue e minha dada vão conhecer Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira E aí galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais um de bobeira Trazendo hoje mais o que agora? É de 7 minutos, parceiro Ah, moleque Hoje é rap do Thanos Sim, o nosso Barbie Ultra Pistola da Marvel A berinjela mais periculosa do universo Sim, rap do Thanos, eu sou inevitável I am inevitable Mas como eu não deu Então deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Chama a galera pra colar pra chegarmos até 50 mil inscritos até o final do ano E também cola lá no site roxo Que tá aparecendo aqui na tela Pra você coisar Coisar o que? Pra você acompanhar a live Que a live vai ter daqui a pouco Daqui a pouco às 20 horas Olha aí que doideira, que loucura Vamos pro vídeo Eu faço isso Mas eu já faço, cara Clique na descrição Desse rap também M-B-E-P-U-O O que você diz? Não, 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 não O universo necessitava de correção Com as joias do infinito Cumpre meu propósito Vingadores pra onde isso Tu se vocês De volta pra mim Porque eu sou inevitável Inevitável E a realidade da vida do universo Um dia vocês me agradecerão Se coisar o prefeito Tem que morrer sinal Todos aqui morrerão Esse sacrifício não foi em vão Os que ficaram vivos no final Não importa o quanto lutem Não prosperam Pura uma razão Enquanto vocês lembrarem De como esse mundo era Serão incapazes De aceitar e resistirão Essa arrogância Não vai levá-los a nada E a sua arrogância no passo Olha, cara Gostei do caralho É questão de tempo Pra esse universo Ser destroçado Com as joias Que vocês coletaram pra mim Criar um novo Repleto de vida Que não saibam Os foi tirado Apenas o que foi dado Os humanos Não conseguem conviver Com o seu fracasso Então você Terminar os do novo Vai ser criado Em sangue Mas vai ser o universo Grato Isso nunca foi pessoal Todas Essa violência Era só pra alcançar Deu uma quebra aí Esse jogante Mas o que estou Precisa fazer Com seu teimoso Irritante Pra negar Vou gostar E gostar demais A guerra começou E não tem pra onde fugir Eu sou muitas coisas Mentiroso Não é uma delas Então se eu falei Que ia acabar A terra Não vai sobrar Nenhuma história Pra contarem Sobre ela E se rasgaram o céu Vingadores foram enterrados Só vou te matar Com o seu próprio machado Só que tomou Marcelada Bem no tango Meu capitão pegou Me uniu Essa feitiçera Tem um poder perigoso Quebrou minha armadura Quase esmagou meu corpo Quase transformou em miújo Nessa terra eu ordeno Chuva de fogo Eu sou inerfeitável Da dor Da dor O que é isso? É o rap É o mesmo hop Eu estou feliz Mesmo que hoje eu tenha sido Derrota Vocês nunca vão me esquecer Porque eu sou Eu sou inerfeitável Da dor Inerfeitável Da dor Inervitável Inervitável Sete minutos Descarte o nome Da dor Inervitável Da dor Inervitável Da dor Taqueupa Miserável Mano do selfie Que maravilhosos Mano Olha pra isso Só tem um negócio Tipo mano Isso foi o melhor rock O melhor rock Melhor rock Melhor música de rock Dos 7 minutos Que isso foi um rock cara Isso não foi muito bem um rap Mas ficou do caramba Ficou fora uma porra Isso não é uma crítica, é só uma contestação E é isso aí, garai Outra coisa que eu queria falar, gente O plano do Thanos não daria certo, tá? Porque ele não pegou só, tipo, os humanos Não tirasse 50% dos humanos Não, ele pegou 50% das coisas vivas Isso inclui animais e isso inclui planta também Que é alimento Comprar alimento E aí fez o quê? O mundo realmente ia fracassar de qualquer forma Porque ele não parou pra pensar Não, vamos pegar 50% só das raças que estão destruindo os planetas Eita, beleza E outra coisa, ainda bem que ele instalou um dedo só Imagina se ele fosse que nem eu, que tem compulsão de ficar instalando o dedo todo dia Não ia chegar a zero Mas é até pouquinho, gente, eu e vocês dois aí E... Vocês dois quem? Não sei, só fico falando na minha cabeça E se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal, ativa o sininho Chama a galera pra colar Pra chegarmos até 50 mil inscritos até o final do ano E cola lá no canal do Sid E nesse caso também, mano, pra ele chegar a 100k Beleza? E vamos alevancar 7 minutos, porque eles merecem Vamos a zero! Oi! E aí E aí E aí